Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pode do Baster, o podcast do Baster. Parabéns pra você, imbecil que brigou com algum conhecido amigo, alguém da família por causa de política. Parabéns. Você é o mais idiota que o ser humano pode ser. E se for de futebol, se for de religião, se for o que for, é idiota do mesmo jeito. Então, infelizmente, a gente tá... Existiu uma frase que eu não sei quem falou, vou procurar. Vou procurar, vou dar pause. Então, é essa aqui, ó. Eu discordo que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Aí, eu até fui aprender aqui, ó. Possivelmente, na aula de história, você ouviu que Voltari disse essas palavras, mas ele nunca disse. A sua biógrafa o fez. É da escritora inglesa Evelyn Beatriz Hall, a famosa frase que simboliza o direito de livre expressão. Sob o pseudônimo de Stephan, de talento, a autora teria criado a sentença para resumir o pensamento do filósofo na biografia The Friends of Voltaire, de 1906. Como afirma o livro They Never Said It, a book of fake quotes, miscoated, misleading attributions. Legal, hein? Legal, cara. Então, o que que acontece? A humanidade, nós temos a era das trevas, né, na Idade Média, em que ficou muito forte essa questão de quem discorda de mim deve ser morto e matava o mesmo, né? E foi uma época em que a humanidade quase não evoluiu. Então, essa imbecilidade da qual vocês fazem parte e que as redes sociais aumentam mais ainda dividindo as pessoas em grupos e grupos que concordam entre si, que se transformam em verdadeiras religiões e quem discorda é um imbecil e deve ser morto, isso desenvolve muita burrice. Porque é na discordância que a gente cresce e que a gente evolui. Quando você afasta quem discorda, você está acabando com a sua evolução. É diferente de afastar o bullshit, né? É uma linha, às vezes, tênue, mas é diferente. Porque o bullshit, como bem dizia o predador, o bullshit nunca evolui. Há 20 anos que a gente combate o mesmo bullshit. Então, quando tem agora, seja lá o que for, ganhar dinheiro com, seja lá o que for, corrente de Bitcoin, qualquer tipo de bullshit, de ficar rico fácil, é a mesma coisa. Não mudou nada. Apenas mudou o nome, mas o bullshit é o mesmo. Então, estou vendo aqui. Está o ventilador, pessoal. Eu não vou desligar, me recuso. Está muito calor. Então, você, talvez se eu virar assim, o bullshit, você se afasta. Mas, o exemplo clássico aqui, a gente tira bullshit do site, bullshit, bullshit toda hora. Mas, o Mili, por exemplo, que discorda de mim em muita coisa concorda em outras, está aí. E é um grande aprendizado para o site. E eu já aprendi muito com ele. E se eu discordo de algumas coisas, ele de outras, tanto faz. Está cheio de gente aí que discorde de mim. Inclusive, quando vocês podem perguntar para eles, quando entra um moderador aqui, a primeira coisa que eu falo é não tem que concordar comigo. Não se acanhe. Está aí a Luciana na parte de nutrição. Então, às vezes, ela é muito mais ponderada do que eu em algumas coisas. Ela vai lá e coloca a opinião dela. E eu aprendo com ela. Então, quando você afasta as pessoas que discordam de você, quando você participa desse movimento atual de cancelamento, de afastar os outros, você está só, infelizmente, contribuindo para a involução que está tendo no momento na humanidade. É só ver como tem crescido os movimentos anti-ciência, anti-vacina, a Terra é plana e essas baboseiras. A gente está andando para trás. É só ver como, num momento em que houve uma pandemia, os tratamentos e tudo mais foram muito mais guiados por política do que por ciência. Por quê? Porque nós estamos andando para trás. E se a gente é dominado pela essa questão de ficar fazendo grupos de ódio e cancelar os outros, e querer matar quem discorda de você, nós vamos mandar para trás, como a Idade Média. A gente está com muita coisa de Idade Média. É mandando para trás. Então, assim... Parabéns a você, imbecil. Porque os políticos, eles são muito mais inteligentes, eles não estão nem aí. Eles não têm ideologia nenhuma, eles não acham nada, eles mudam na hora que for, eles fingem que brigam com um, depois viram amigo de novo. O político e o governo, eles são extremamente eficientes em sobreviver às nossas custas. Quanto mais você gasta emoção com isso, quanto mais você briga com isso, mais você está fazendo o jogo deles de todos, de todos os lados. Quando você, imbecil, passa o dia defendendo um lado político na rede social, brigando com outro, você está beneficiando os dois lados. O que você defende e o que você ataca. Porque você está fazendo o jogo deles, você está fazendo o que eles mais querem. E aí vem aquela imbecilidade de quando os bons se calam, não sei o quê. E se você for ver, isso aí é repetido, a torta e a direita, para que você se iluda que você é obrigado a participar, obrigado a tomar uma atitude, obrigado a não sei o quê, porque senão os maus vão comandar o mundo. Quando é exatamente o contrário, quando você para de fazer o jogo deles e cuida do seu e dos seus, ajuda o próximo, você vai estar diminuindo o controle dos maus. Porque os maus dominam exatamente dessa forma. Então, por isso que tem essa frase idiota, quando os bons se calam. Isso já foi falado em outro podcast, mas eu vou falar de novo, porque isso aí é uma coisa fundamental. Fundamental mesmo. E o Axé deu uma explicação espetacular para isso. Se eu achar aqui, porque é tanta resposta que... Pá, 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 pá. Só que eu sou burro, né? Porque é só vir aqui... Será que é nesse tópico mesmo? E aí eu já esqueci do que eu estou falando, já virou zona. Eu acho que não é nesse tópico. Mas aqui embaixo você pode pegar e ver todo mundo que postou no tópico e buscar aquela pessoa. Teoricamente, está em ordem alfabética. Então, não tem o Axé aqui. Não foi o Axé. E não é esse tópico. Não, foi o Axé, mas não é esse tópico. Então, ele só estava explicando esse conceito de que o quanto é idiota esse negócio de quando os bons se calam. Porque quanto mais você participa dessas coisas coletivas, mais você está contribuindo para que o sistema continue como é. Na ilusão de que você está mudando o sistema. Isso aí é muito interessante, porque é muito difícil de captar. E quanto mais você se afasta e vai cuidar só da sua vida, cuidar dos seus, tentar evoluir como um indivíduo, ajudar diretamente o próximo, mais você está tirando o poder deles de continuar lhe dominando e lhe escravizando. Então, é justamente o contrário. E todos esses idiotas que estão aí na rede social brigando, brigando com... Cara, quando você está na merda, é a tua família que vai lá. Não é o político, não é o amiguinho de briga política, não é o cara do coletivo, do sindicato, do seja lá o que for. Então, quando você briga com a sua família por causa de política, é a coisa mais... É uma denigração. Existe essa palavra? É uma desvirtuação do ser otamano. Ser otamano. É assim, é chegar ao nível mais baixo que você pode chegar. não tem nível mais baixo do que esse para você chegar. É muito triste. E é triste ver o quanto isso está se tornando comum, o quanto as pessoas estão desperdiçando a sua vida, destruindo o seu cérebro, porque quando você fica discutindo política na internet, você está destruindo o seu cérebro porque você está fazendo uma coisa completamente idiota junto com outros idiotas e não está produzindo nada, não está se desenvolvendo como indivíduo e está prejudicando a você mesmo, a sua família, o seu país, a humanidade, que está evoluindo no momento. E enquanto a gente não chegar a uma era de mais, que o que veio depois da Idade Média? A Renascença. O que teve na Renascença? Mais tolerância. Enquanto a gente não chegar a uma época de mais tolerância, nós vamos ficar envolvendo. E nós estamos vivendo uma época muito estranha porque até a tolerância é intolerante. eu não quero entrar em muitos detalhes, mas se você parar para pensar, até a suposta tolerância que a gente está vivendo é totalmente intolerante, porque ela é baseada na intolerância, no cancelar, no perseguir, e não na tolerância de verdade. Então, o objetivo aqui do BOD é que vocês reflitam em primeiro lugar, um familiar de verdade, um amigo de verdade, são pessoas muito caras e raras e que você não pode perder. Não interessa o quê? E assim, quando você chega ao ponto que você julga uma pessoa não pelas suas ações, não pelo que ele faz no dia a dia, mas por quem ele vota, é muito triste. Então, a gente vê coisas como ah, se vota em tal é mau caráter. mas a pessoa é uma pessoa boa que sempre foi boa com você e que tem bom caráter. Então, é isso que importa, em quem vota tanto faz, ninguém nem sabe em quem vota ou se vota. Então, você está perdendo a coisa que mais vale na vida e a coisa mais difícil de se conseguir na vida que é uma grande amizade, um parente de verdade em troca de ser escravo de político, de time de futebol, do que for. Time de futebol, por exemplo, se você gosta, não tem nada de mais você torcer, não tem nada de errado, mas no momento que você começa a brigar com as pessoas por causa disso, você é um completo imbecil. é para ser prazeroso, ganhou, ótimo, torce, perdeu, paciência. Então, é a mesma coisa, quer dizer, política é pior ainda, mas em todos os aspectos a gente tem visto isso, porque não é que a discordância seja ruim, a discordância é boa, não tolerar a discordância que é o que está nos levando a involuir e por isso, como eu citei, a gente vê tanto aspecto de involução, uma pandemia em que a política foi mais importante que a ciência, é cada vez maior a terra plana, anti-vacina, anti-ciência, entendeu? Então, é uma involução total, nós estamos andando para trás e só vamos voltar a evoluir com tolerância e aprendendo a conviver com quem discorda de você, porque conviver com quem concorda é muito fácil e fica um bandido de idiota concordando e pior, as pessoas estão vivendo em bolhas e elas não entendem, você vê coisas como, como é que fulano foi eleito, eu não conheço ninguém que votou nele, claro, você vive numa bolha, então, você não sabe que existe um mundo, pessoas totalmente diferentes de você que pensam diferente, as pessoas estão vivendo cada vez mais como o mundo fosse seu umbigo, então, não conseguem compreender pensamentos diferentes, pessoas diferentes, pessoas que pensam totalmente diferente, não conseguem aceitar e pior, não conseguem aprender com elas, porque a gente precisa aprender com as pessoas que discordam da gente, sempre falei isso aqui no site, acho ótimo que discorde porque só assim eu posso aprender, a pessoa que concorda tudo comigo, eu não tenho muito a aprender, e às vezes, aí é que é o mais difícil, e aí que vem a frase inicial que é essa aqui, eu discordo que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, porque é muito fácil, mas é difícil quando a pessoa, você discorda e você sabe que a pessoa está falando besteira, você sabe que ele está errado, mas você tem que defender o direito dele falar, aí é que está, porque senão, o seu direito de falar vai ser cancelado também, é o Robespierre que botou todo mundo na guilhotina e terminou na guilhotina, você vai terminar na guilhotina, quando você aponta o dedo, quando você aponta o dedo, quando você expulsa, quando você afasta, você vai terminar na guilhotina também, então, como eu falei, parabéns imbecil, que brigou por causa de político, porque eles estão lá na boa, e quanto mais vocês ficarem brigando, mais eles vão ganhar, o cara que você ataca, está ganhando porque você ataca ele, eles perdem quando você vai cuidar da sua vida e ignora eles, aí eles vão começar a perder o poder que eles têm, porque o poder vem da dependência, então, tinha até um cara, peraí, vou dar pausa, daqui, eu fui no sonho mais ou menos grande, é uma frase espetacular do samba aqui da Baixa.com, o mais curioso é que privilégios só diminuirão quando as pessoas enxergarem que não precisam ficar com pires na mão pedindo para ladrões, isso só é possível com o estilo de trabalho e patrimônio, quanto mais cada um se virar, menos privilégios veremos, quanto mais precisarem, mais veremos privilégios, quanto mais você participa, mais você está fazendo o jogo deles, por isso que eles fazem, falam tanto, quando os bons se calam, não sei o que, essa palhaçada, e aí eu cheguei em outra que é fundamental sobre isso, aquele que luta com monstro deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro, quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você, Friedrich Nietzsche, você chama o outro de monstro e passa o dia brigando com ele, se ele for mesmo um monstro, você também vai virar um monstro, então, é se afastar totalmente e dedicar o tempo, voltando aqui no cérebro que fugiu, mas assim, quanto mais tempo da sua vida você passa no negativo, mais negativo você vai ser, então, ao invés de ficar nas redes brigando por um suposto mundo melhor, vá fazer o mundo ser melhor, né, ao invés de ficar, na verdade, como eu já falei em outros bodes, o pessoal tem uma vida de merda, não faz bom nenhum para ninguém e vai para a rede social lacrar e fingir que é uma pessoa boa para dormir em paz, então, ao invés de ficar brigando de política na rede que supostamente entre aspas você está fazendo isso para que melhores políticos sejam eleitos e o mundo melhore, larga essa porcaria para de se iludir com o político e vai você melhorar o mundo olha a moto olha a moto olha a moto olha a moto para de andar com moto de escapamento aberto e vai melhorar o mundo então é tudo sempre está ligado a fazer o que acontece quando você passa horas nas redes reclamando ou discutindo política nada só você fica mais idiota e o que acontece quando você briga com alguém da família por causa de política nada só você ficou mais idiota e piorou a sua vida e você quer evoluir em primeiro lugar aprenda a conviver com quem discorda totalmente de você aprenda a tirar algo de bom daquilo muda para o positivo garanto que a pessoa tem alguma coisa de bom mas conviver não é ficar discutindo política leva para outro lugar se as pessoas na sua família querem discutir política deixa bem claro que você não vai discutir e leva para outro lugar leva a conversa para outro lugar leva para a positividade você pode ser um exemplo de positividade ou você pode cair na negatividade e ser absorvido por essa negatividade e aí paciência é mais um idiota parabéns para você que é mais um idiota que está participando desse movimento de involução da humanidade como é que a humanidade vai parar de involuir quanto mais gente parar de participar desse processo de involução e desenvolver a tolerância sem tolerância ficando afetado com tudo quer dizer você vê que eu sempre falo isso aqui e os afetados não evoluem porque ao invés do cara ir procurar as coisas acontece muito aqui no site vai procurar vai ler o fac vai estudar vai não sei o que não ele prefere reclamar das respostas dos outros ficar afetado não vai evoluir impossível evoluir impossível afetado não evolui então é viver afetado com tudo é ficar discutindo política nas redes ficar participando de grupinho na rede ficar não sei o que ficar atrás de curtir na rede ficar atrás de não sei o que lá enquanto na vida real você é um verdadeiro bosta olha no espelho e vê se você não é um bosta agora a partir de sendo um bosta você pode começar a melhorar daqui pra frente porque o teu caminho você vai determinando ou pode continuar ficando cada vez mais um bosta então parabéns aí pro imbecil você o imbecil que brigou por causa de política e espero que esse bode aí sirva para que você volte a evoluir porque a evolução da humanidade depende da evolução de cada ser humano não depende da coletividade a coletividade é só uma forma de domínio que foi importante lá atrás mas que hoje virou só uma forma de domínio e de benefício dos líderes o que você tem que fazer é sua evolução pessoal e a partir dela ajudar quem está próximo de você então é é isso é esse momento triste e aí vão falar não você que fala contra a época não não tem nada a ver com época não tem nada a ver com geração não tanto faz a idade estamos todos juntos nessa involução não tem nada a ver com a geração atual não pessoas de todas as idades estão participando da imbecilidade então não tem nada a ver com geração tem a ver com cada um refletir olhar no espelho dizer eu sou um bosta e lá fazer as pazes com pessoas que tem valor que você brigou por causa de política e mudar isso daqui pra frente escolher outro caminho porque esse caminho aí está só te imbecilizando você está perdendo horas de vida com imbecilidade que não serve pra nada está contribuindo pra que os políticos continuem na boa vão continuar mas continuam mais na boa quanto mais você contribui e está perdendo pessoas coisas que não tem preço que são amigos e familiares que são realmente bons pra você independente de como cada um pensa politicamente porque isso não tem a menor importância e muda da mesma forma que os políticos mudam toda hora isso aí também muda então isso não tem a menor importância é zero importante o importante é quem vai estar lá quando você estiver na merda eu garanto que não vão ser os políticos então esse é o bode aí pessoal um abração e não é à toa que na Baixa.com é proibido política é uma felicidade ver que tem mais de ano que não postam nada sobre política lá isso é a maior felicidade que nós temos e só sobrevivemos por causa disso um abraço